Oi pessoal, tudo bem? E a receita de hoje vai ser bolo gelado. Talvez vai ficar um chiado no fundo, porque o ventilador tá ligado, tá muito quente aqui. Mas eu vou fazer a receita pra vocês, tá? Vou colocar aqui minha bateria. Vou colocar a receita na descrição pra vocês, tá? Facilita. Aqui eu vou acrescentar os ovos. O açúcar. E deixar bater. Enquanto bate, aqui eu vou adicionar. Eu tenho leite e vou adicionar suco de limão no leite. Enquanto vai batendo, aqui vai valendo. Enquanto bate, aqui vai valendo. Enquanto bate, aqui vai valendo. Enquanto bate, aqui vai valendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto